Oi crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma atividade. Hoje nós vamos aprender a fazer os números. Nós temos o número do 1 até o 9 e nós vamos passar por cima dos pontinhos para aprendermos a fazer todos eles. Então vamos começar? Primeiro nós vamos usar o lápis de escrever e uma borracha. Essa é a minha borracha, você usa a borracha que você tiver, tá bom? Para se você precisar apagar. Eu vou fazer de caneta para você conseguir ver o que eu estou fazendo, porque senão não aparece no vídeo, tudo bem? Mas vocês vão fazer de lápis, porque senão se vocês errarem e precisarem consertar, vocês não vão conseguir apagar a caneta. Quando vocês tiverem um pouquinho maior e um pouquinho mais craques, aí sim a gente faz de caneta, combinado? Então vamos lá! Primeiro escrever o nosso nome. Eu escrevo o meu, você escreve o seu, combinado? Quem souber, também pode fazer o sobrenome. Muito bem! Agora nós vamos fazer a data. Aqui você vai pedir ajuda para um adulto e vai colocar o dia em que você está fazendo a sua atividade. Eu vou deixar em branco, porque eu não sei qual dia você vai fazer a atividade. Então você coloca no dia que você estiver fazendo, tudo bem? Então vamos lá! Aqui nós temos o número 1. Nós vamos fazer um tracinho para cima e um tracinho maior para baixo, formando o número 1. Vamos continuar copiando o número 1. Um tracinho para cima e um tracinho para baixo. Um tracinho para cima e um tracinho para baixo. Um tracinho para cima e um tracinho para baixo. Sem tirar o lápis da folha. Um tracinho para cima e um tracinho para baixo. Muito bem! Ficou ótimo! Bem fácil fazer o número 1, não é? Agora nós vamos fazer o número 2. O número 2 a gente faz uma voltinha, desce e puxa um tracinho. Vamos continuar passando por cima dos pontinhos? Sobe, vira, desce e faz um tracinho. Excelente! Já fizemos o número 2. Agora é o número 3. O número 3 também é bem facinho. Sabe como nós vamos fazer? Nós vamos fazer duas barriguinhas. Prestem atenção! Uma barriguinha, outra barriguinha. Esse é o número 3. Vamos passar em cima dos pontinhos. Uma barriguinha, outra barriguinha. Três Uma barriguinha, outra barriguinha Uma barriguinha, outra barriguinha Só mais uma vez Uma barriguinha, outra barriguinha Muito bem, nós fizemos o número três Agora é o número quatro O número quatro também é facinho de fazer Nós vamos usar linhas Faz uma linha reta Depois a gente vem para trás E corta para frente O número quatro Sobe, vem para trás E do meio a gente corta Sobe, vai para trás, corta Sobe, vai para trás, corta Sobe, vai para trás, corta Esse é o número quatro Parabéns, criança! Agora nós vamos fazer o número cinco Um, dois, três, quatro, cinco Um tracinho para trás Um tracinho para baixo E uma barriguinha Mais uma vez Um tracinho para trás Um tracinho para baixo E uma barriguinha De novo De novo Para trás, para baixo Barriguinha Para trás, para baixo Barriguinha Para trás, para baixo Barriguinha Vocês fizeram o número cinco Agora vamos fazer o número seis O número seis O número seis é um tracinho E uma bolinha Bem fácil, não é? Então vamos continuar Faz a curvinha E faz a bolinha Faz a curvinha E faz a bolinha Faz a curvinha Faz a curvinha E faz a bolinha Só falta um Faz a curvinha E faz a bolinha Parabéns! Número seis Agora vamos fazer o número sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete O número sete É um pouco parecido Com o número um Só que o tracinho dele É um pouquinho tortinho O do um é reto Então prestem atenção Nós vamos fazer um traço reto E vem um pouquinho tortinho Para trás Viram? O número um É um tracinho para cima O número sete É um tracinho para trás O número um desce reto E o número sete Desce na diagonal Vamos continuar Por cima dos pontinhos Para frente Para baixo Para frente Para baixo Para frente Para baixo Para frente Para baixo Parabéns! Vocês fizeram o número sete Agora é o número oito Prestem bastante atenção Para fazer o número oito Nós vamos começar Aqui Fazer uma bolinha Passar direto Fazer outra bolinha E fechar Viram? É como se fosse duas bolinhas Uma em cima da outra De novo Começamos aqui Fazemos uma bolinha Passamos direto E fazemos a outra bolinha de baixo E emendamos Mais uma vez Bolinha de cima Passa direto Bolinha de baixo E emenda De novo Bolinha de cima Passa direto Bolinha de baixo E emenda Só mais uma vez Bolinha de cima Passa direto Bolinha de baixo E emenda Terminamos O número oito Só falta o número nove E a gente já termina A nossa atividade de hoje Combinado? Então vamos lá O número nove Também é muito parecido Com o número seis Só que Virado do outro lado Olha se eu virar A minha folha O número seis Vira o número nove E o número nove Vira o número seis Então é muito importante Sempre prestar atenção Na posição Quando você fizer os números Tudo bem? Vamos fazer o número nove Uma bolinha E puxa a curvinha 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 Parabéns crianças Vocês estão excelentes Merecem muitas estrelinhas Porque vocês estão Cada vez melhores Brilhando cada dia mais Tchauzinho Crianças Muito obrigada Por mais essa Atividade E esse tempinho Conosco Não esqueçam Que se vocês quiserem Podem tirar uma foto Da atividade E marcar a gente Lá no Instagram Do Alfabetização Remota Nós vamos Amar Ver as atividades De vocês Um beijo E até a próxima atividade Tchauzinho Tchauzinho Tchau 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 Tchau